O ambiente de sala de TV e de sala de estar, nomeados como living e home, eles trazem estilos diferentes. Atualmente, muitas vezes, muitas casas, apartamentos, não têm esses dois ambientes separados. Algumas vezes, por uma questão de espaço, os apartamentos trazem apenas uma sala. Outras vezes, por uma questão de ambientes integrados, que hoje é muito usado. Mas como trazer esses dois ambientes, essas duas ideias em um só ambiente e manter um estilo bacana, já que eles têm estilos tão diferentes? O nosso decore hoje, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maybi Tasquete, vai saber como fazer isso. Maybi, a sala de estar e a sala de TV, elas trazem estilos muito diferentes, né? Quando a gente fala de sala de TV, a gente já pensa aquele sofazão grande de home. E já no living, é completamente diferente. Tem jeito de compor e criar um ambiente só? Lelinha, esse questionamento que você me fez, muitos clientes fazem esse questionamento pra gente aqui na loja. Então, ai, eu tenho um apartamento que o ambiente é integrado. Eu não tenho espaço pra fazer sala de estar e sala de TV. Então, o espaço tem que ser... ele é único pra eu assistir TV, pra eu receber visita. E ele, algumas vezes, ele já é integrado até com o jantar. Então, tá tudo junto. E aí, eu queria um sofá que ele seja confortável, pra eu poder deitar, esticar, ver TV, ver uma série, enfim. Mas, ao mesmo tempo, que ele seja bonito, que ele seja leve, que ele seja clean, porque tá tudo integrado, né? Então, eu não quero uma peça muito grandona, muito fofona, pra atrapalhar minha decoração. Gente, e pensando nisso, eu vou mostrar pra vocês duas opções de estofados, Lelinha. Aí tá a chave do questionamento. Esses dois estofados, eles são leves, delicadamente falando. Esse primeiro modelo, ele é apenas retrátil. Ou seja, os dois assentos vêm pra frente, os dois assentos vêm pra trás. O braço fino, ele tá num linho marrom, mas são várias opções de tecidos e de cores que vocês conseguem encomendar. E vários tamanhos também. E tudo isso, gente, com um preço excelente. Esse mês, tudo a gente tá fazendo com entrada pra 90 dias. Esse sofá, gente, de 2,30 metros, que vocês conseguem encomendar em outros tecidos, em outras cores, com entrada pra 90 dias. 12 parcelas de R$ 289,00, ou então apenas R$ 2.799,00 à vista. Com toda aquela estrutura, molas no assento, catracas de metal, percintas italianas. Enfim, essa é uma opção. Ah, mas além dele ser retrátil, eu também quero que ele seja reclinável. Aí a gente tem esse outro modelo, com o braço mais fino ainda, mais slim ainda, com um detalhe de costura na lateral do braço, que deixa o sofá muito mais charmoso. E ainda, gente, o encosto, ele vai reclinar uma catraca de metal, super fácil pra você manusear. Isso é muito bacana a gente falar, Lelinha, as catracas daqui, dos nossos estofados, elas são de metal. E você consegue manusear com facilidade, você não tem que fazer força. Na hora de puxar o assento, você puxa também com facilidade, também não tem que fazer força. E ainda a estrutura de molas no assento, estrutura de metal e percintas. Então, o valor desse estofado, que vocês podem também encomendar em outras cores, em outros tecidos, se for pra parcelar, vocês começam a pagar só daqui 90 dias, ele sai por apenas 12 parcelas de 310 reais. Ou então, no à vista, 2.999, Lelinha. Gente, quer dizer que a pessoa parcela em 12 vezes e começa a pagar daqui 90 dias? Exatamente, exatamente. E ainda escolhe o tecido, a cor, e esse valor é nessa medida, de 2,20 metros. Fazemos em outras medidas e aí o valor também é proporcional. Mas sempre quem quiser parcelar com entrada pra 90 dias, durante o mês de maio. Olha isso, gente, começa a pagar daqui 3 meses, parcela em 12 vezes. E eu acho agora, a gente tem notado pelo feedback que a gente tem, Maibi, que as pessoas... Claro, todo mundo sempre valorizou a casa, sempre valorizou o ambiente, não que antes não fosse assim. Mas nesse momento, eu acho mais do que nunca, as pessoas estão com vontade, querem estar com a casa mais gostosa, estão curtindo mais a casa, estão vendo que a casa realmente é o seu lugar. E decorar a casa é a melhor maneira de você trazer aí a conchego. E com essas facilidades, ficou tudo muito melhor, né, gente? Porque às vezes a preocupação é essa, ai, meu orçamento dá, não dá. Mas, poxa, daqui 90 dias em 12 vezes... Exato. Então, essa facilidade de quem às vezes tá um pouquinho apertado, tá com receio de investir agora, você começa a pagar daqui 90 dias, ou então quem tá afim de pagar à vista, um desconto bom, um desconto que realmente vale a pena. E, Lelinha, uma coisa que é bacana você falar, a gente ficando mais em casa, a gente consegue perceber necessidades que antes a gente não percebia. Que antes, da correria do dia a dia, você não tinha essa percepção, você não parava pra prestar atenção. E agora a gente começa a ver algumas necessidades de algumas coisas que valem a pena a gente investir. Então, é isso. Mandem sua foto, peguem suas medidas, mandem pelo WhatsApp da loja, pelo Instagram, pelo Facebook. Nossos consultores estão totalmente online disponíveis para te auxiliar, pra você escolher o melhor modelo do estofado, o melhor modelo e a melhor medida para o seu espaço. Continue nos acompanhando na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram, Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Tchau, 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 tchau.